Como o Google Maps prevê o tráfego? Fala, Mãe da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou falar sobre um dos aplicativos mais úteis se você é daqueles que passam horas no trânsito, o Google Maps. As rotas verdes, amarelas e vermelhas que o Google Maps usa para indicar tráfego normal, lento ou muito condicionado, são de grande ajuda quando você está tentando determinar o caminho mais rápido para o seu destino. Mas como o Google sabe as condições de tráfego onde você está e onde você está tentando ir? Para entender um pouco melhor sobre como ele monta esse quebra-cabeça de linhas, é importante entender que o software usado pelo GPS baseia a visualização do tráfego e as recomendações de róplicas mais rápidas de acordo com dois tipos de informação. A primeira informação são os dados históricos sobre o tempo médio necessário para percorrer um determinado percurso em horários específicos e até dias específicos. As primeiras versões do Google Maps dependiam apenas de dados de sensores de tráfego, a maioria dos quais são instalados por agências governamentais de transporte ou empresas privadas especializadas na compilação de dados de tráfego. Se você já viu um pequeno dispositivo acima dos semáforos, ele pode ser um dos sensores para identificar o fluxo de veículos. Usando tecnologia de radar infravermelho ativo ou radar a laser, os sensores são capazes de detectar o tamanho e a velocidade dos veículos que passam e em seguida transmitir sem fio essas informações para um servidor. Os dados desses sensores podem ser usados para fornecer atualizações de tráfego em tempo real e, uma vez coletadas, as informações se tornam parte do conjunto de dados históricos usados para prever o volume de tráfego em datas futuras. No entanto, os dados dos sensores eram amplamente limitados a rodovias e estradas principais, porque os sensores eram normalmente instalados apenas nas rotas mais movimentadas ou propensas ao tráfego. A partir de 2009, o Google recorreu ao crowdsourcing para melhorar a precisão de suas previsões de tráfego e é aí que vem o segundo tipo de informação. O segundo tipo de informação são os próprios aparelhos de GPS e celulares que usamos de veículos e eles transmitem uma informação em tempo real da condição de uma rota de acordo com a velocidade em que o aparelho muda de um ponto a outro e a quantidade de usuários na mesma rota. Eles captam informações de qual é a velocidade média em que um conjunto de carros na mesma rota está se movendo e, com isso, conseguem definir o volume de veículos e a velocidade média por trecho de rota. Quando os usuários de telefones Android ativam o aplicativo Google Maps, com a localização GPS ativada, o telefone envia bits de dados anonimamente para o Google, permitindo que a empresa saiba a velocidade com que seus usuários estão se movendo. O Google Maps combina continuamente todos os dados recebidos de todos os usuários na estrada e os envia de volta por meio das linhas coloridas nas camadas de tráfego. Quando mais e mais motoristas usam o aplicativo, as previsões de tráfego se tornam mais confiáveis, porque o Google Maps pode ver a velocidade média dos carros que trafegam na mesma rota. E fique tranquilo que ele não vai interpretar erroneamente aquela parada do café da manhã de alguém como um engarrafamento. Se o Google Maps não tiver dados suficientes para estimar o fluxo de tráfego para um determinado trecho da estrada, esse trecho aparecerá em cinza na camada de tráfego. Aí você me diz que não curte o Google Maps e que apenas usa o Waze. Bem, se você não sabe, a Google adquiriu o Waze em 2013, e com isso ele consegue interpolar os dados de ambos os aplicativos para melhorar o recebimento de informações de tráfego. Com o Waze, o Google adicionou um elemento humano aos seus cálculos de tráfego. Os motoristas usam o aplicativo Waze para relatar incidentes de trânsito, incluindo acidentes, veículos danificados, lentidão e até radares de velocidade. Esses relatórios em tempo real aparecem como pontos individuais no Google Maps, onde pequenos ícones representando coisas como placas de construção, carros batidos ou radares de velocidade. Com base nisso, é só receber as informações de vários dispositivos ao mesmo tempo, compilar as informações e mostrar na tela em sistema de cores a velocidade das vias. Isso ajuda as pessoas a definir melhor o tempo em rota, otimizando o seu dia e evitando que você entre naquele engarrafamento infernal. E você, é daqueles que não sai de carro sem a ajuda do Google Maps? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então aproveita para clicar em um deles e seguir no nosso canal. Se ainda não deixou o seu like, nos ajude clicando no botão de like nesse vídeo e nos ajude divulgando esse conteúdo para mais pessoas. É isso aí amantes da engenharia, eu te encontro no próximo vídeo.